11, 12 horas e 38 minutos, cadê o Márcio que tá na nação rubro-negra? Tá pronto ele? Quero saber como é que tá a comemoração lá, o preparativo pro jogo do Flamengo que acontece hoje a 1h30. Márcio, é contigo? Deixa comigo Márcio, voltamos a falar aqui do Dom Pedro, onde a torcida raça rubro-negra tá se organizando aqui pra acompanhar o jogo logo mais de uma e meia da tarde. Tava falando com o Daniel aqui que a raça rubro-negra, Márcio, é a maior torcida organizada da região norte, a 46ª região, apontada assim né Daniel? Isso, isso, a nossa região é a torcida organizada com o maior número de integrantes e tanto integrante como assíduo na região norte. Quem quiser assistir o jogo, sentir essa energia da raça rubro-negra, deve vir pra cá hoje aqui pro Coyote Louco, que fica aqui no Dom Pedro, Márcio. Faça o convite aí Daniel. Isso, a gente tá aberto a todos, esperando muitas, muitas pessoas pra gente tá acompanhando o Flamengo, mesmo que de longe, mas tá dando todo o nosso apoio nessa grande vitória aí rumo ao Mundial, rumo ao final do Mundial. Deixa eu falar com o Chico aqui, que é um dos torcedores fanáticos, né, tá com a camisa aqui da raça rubro-negra, qual é a, qual é a, 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 o score de hoje, Chico? Qual é a sua, qual é a sua, a sua aposta no placar de hoje? Hoje 3x0, sem dúvida nenhuma, né, hoje é show do Gabigol, né, Gabigol, Bruno Henrique e Felipe Luiz, né. Essa é a faixa, olha a faixa do Chico aqui, Márcio, olha a faixa do Chico, Chico tá preparado aqui com a faixa dele, hoje tem gol do Gabigol. Hoje o Gabigol vai, vai relaxar em cima da, do, do time rival, né, hoje é nóis, mano. Conhece o Arrilau? Não, nem pretendo conhecer, vai ser eliminado pelo Flamengo, né. Esse é o Chico aqui, torcedor da raça rubro-negra, Daniel é o seguinte, né, falou Márcio, pode fazer o sorteio aí, porque tem sorteio da raça rubro-negra, essa aqui é a faixa que vocês vão sortear aqui, né. Isso, a gente vai tá sorteando tanto essa faixa, como esse boné. Pra todo mundo que vier pra cá, vai tá participando, só olha. Aqui, e conversar com a gente, que a gente vai tá participando do sorteio. E esse sorteio, Márcio, é o mais exclusivo do programa agora, viu, pode fazer o sorteio, né, né, Dibus? Isso, exatamente, sorteio exclusivo para os telespectadores da emissora. Então pronto, Márcio, boné muito bacana aqui da raça rubro-negra, uma faixa bordado, e eu, deixa eu ver se eu consigo falar com alguém, que o pessoal tá lá pra dentro, Márcio, tão se organizando ali, deixa eu ver se eu consigo chamar aqui, consegue vir pra cá? Consegue? O pessoal tá aqui dentro já, tá reunido ali, já pra acompanhar, o pessoal já tá na ânsia de assistir e acompanhar o jogo do Flamengo contra o Al-Rilau. Agora é o seguinte, eu, Márcio Elasmar, claro que eu tinha que tá preparado aqui, né, pra acompanhar esse jogo, muito bacana. Já quero agradecer a raça rubro-negra, que olha aí, Márcio, olha aqui como é que eu tô hoje. Tô preparado, tô preparado pra se jogar um joguinho hoje aqui, junto com a torcida da raça rubro-negra. Olha ali, ó. Nós não? É, o pessoal tá aqui assim. O que vale é a alegria de todo mundo. Tem os rubro-negros aqui, tem os secadores também, que faz parte, né, Dico? Com certeza, com certeza. Sempre tem, ó. Não tem nem como escapar desse tipo de gente. É isso aí, o que vale é a alegria, Márcio. Mas essa é a festa de hoje que a raça rubro-negra tá preparando aqui. Agora é o seguinte, passando de hoje, tem o próximo jogo, que já é a final, né? Sim, a final. A final vai ser numa casa de show lá na Avenida do Turismo. No sábado vai tá todo mundo esperando vocês lá. Na final da Libertadores, Márcio, eu acompanhei a raça rubro-negra. Na final da Libertadores, vocês conseguiram levar muitas pessoas lá pra acompanhar o jogo, né? Quantas pessoas participaram dessa festa lá da final da Libertadores com vocês? Sim, deu em torno de seis mil pessoas lá no mesmo local que vai ser sábado. E nesse sábado agora a gente espera no mínimo dez mil pessoas. Tem alguma exigência da torcida pra ir pra lá? A entrada vai ser gratuita pra quem estiver de Flamengo. Flamengo ou a blusa da torcida vai tá entrando de graça. Camisa rubro-negra tá liberado? Isso, camisa rubro-negra ou da torcida. Então faz um convite aí pra todo mundo que tá assistindo o programa agora, pra participar junto com vocês dessa grande festa. Uma torcida, Márcio, que reúne aí mais de quatro mil torcedores em um só lugar. É brincadeira, é uma torcida realmente que todo mundo tem que respeitar. É a maior do norte, gente. É a maior e a melhor torcida organizada de Manaus e do Amazonas e do norte do Brasil. E inclusive a gente tá fazendo um convite pra vocês, vai tá aguardando vocês todos lá. De braços abertos pra juntos sermos bicampeão mundial. O pessoal tá chegando já aqui agora. E tem um negócio também, Márcio, é da torcida organizada feminina. Também vai tá presente aqui hoje? Também vai tá presente alguma das integrantes aqui. Inclusive quem quiser fazer parte, as mulheres também sejam muito bem-vindas. A gente tem a nossa representante feminina, tanto hoje como no sábado. Vai tá aguardando vocês, de portas abertas. Até porque a torcida feminina, Márcio, é uma novidade. Pra mostrar que futebol não é só questão de ser homem, não é só pra homem, não. Tem a torcida feminina aqui da raça rubro-negra, tá aqui a faixa. Márcio Elasmar, pode sortear aí a faixa da raça rubro-negra. Aí no programa agora, pode sortear o boné da raça rubro-negra. Exclusividade aí do programa agora. Valeu meu querido Daniel Divo, valeu Chico, valeu também toda a diretoria da raça rubro-negra que tá aqui. E é isso aí, Marcinha. Vamos torcer pro Mengão, porque o Mengão hoje é Brasil, viu? Ei, Márcio, quando tu começou a abrir a blusa, eu fiquei com medo. Eu pensei que eu ia ter que ver se tem o físico. Fiquei com medo, gente, eu fiquei com medo. Obrigada, Márcio Paz Barreto, muito obrigada, gente. Fiquei morrendo de medo. Mas graças a Deus que tu tava protegido por baixo, tá show. Olha, deixa eu dizer uma coisa pra você que tá aí do outro lado. O sorteio vai ser com quem mandou as fotos. Quem enviou as fotos pra cá, com a camisa lá do Flamengo e tá participando já desde as primeiras horas do programa. Desde os primeiros minutos do programa. Mandou a foto aí da torcida que tá acontecendo em casa pelo nosso WhatsApp. Valeu? Até o final do programa, enquanto a banda tá tocando, enquanto a Lucien tá cantando, a gente vai colocando as fotos. Obrigada, Lucia! Eu agradeço. Convida todo mundo, vem pra cá, Malquinho. Convida todo mundo pra dar o telefone, dar tudo e tal. Nossa, eu quero convidar todo mundo agora pra sábado, gravação do meu DVD e mais dos outros cantores. Patrícia Moraes, Cadu Viana, Flávio Sushou, Diego Evandro Júnior, TD, TV Produções, que vai estar gravando o nosso DVD nesse sábado. Lá no Nossa Casa Esporte B, lá na Grande Circular. Nossa Casa Esporte B, quase não sai. Nossa Casa Esporte B, que horas? A partir das 22 horas vai começar a gravação, né? Vários cantores vão estar participando dessa gravação aí de Arrocha. E você, meu convidado especial, e quem quiser dar essa força aí pra gente, aí é só ligar no 92-9490-8853. Só na caixa, obrigada, Lucinha. Só na caixa. Programa tá acabando, um beijo, gente. Obrigada, Raíssa, obrigada, Lúcia, que tá aqui também monitorando aqui os bastidores. Obrigada, Lucinha. A gente tem mais programa amanhã às 11. Canta, Lucinha. Tchau, pessoal. Vamos embora, Lucinha Silva, Ruivinha do Arrocha. Um abraço especial pra minha amiga Lula. Obrigada pelo apoio. Eu saio, eu bebo, eu deixo Se for preciso, até tento com outra pessoa pra te esquecer Lucinha Silva Mas o duro é o dia seguinte Saber que não resolve nada Pensar na pessoa certa E fazer amor com a errada Ai, meu delicinha Ai, meu delicinha Volta pra vida minha Oh, meu delicinha Volta pra vida minha Aquela mexidinha Só você que tinha Aquela mexidinha Só você que tinha Aquela mexidinha Só você que tinha Aquela mexidinha Aquela mexidinha Na pessoa que tinha Arráficaordum